Quer aprender a desenhar seus personagens favoritos que você sempre sonhou? Assim como eu faço e todos os desenhos profissionais? Clique no primeiro link da descrição e descubra hoje mesmo um método rápido e simples. Então fala galera do meu canal, seja bem vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, irei desenhar o número 18. Se gostar desse desenho, deixe seu like, se inscreve no canal. O canal cada dia crescendo mais e é isso, graças a vocês que estão sempre aqui motivando, sempre ajudando o meu canal a crescer. Então vamos que vamos, uma 3K aí. Valeu, tamo junto e fiquem com o vídeo da número 18. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.